Fala galera, TouchFox na sua tela, e hoje aqui na minha tela, God of War. Vamos dar uma continuidade na nossa série aí, que faz mais ou menos um mês que eu comecei e não dei continuidade, né? Tá quase chegando aí God of War Ragnarok, e como vocês decidiram aí na enquete, né? Eu tava em dúvida se eu fazia live ou se eu fazia vídeos normalmente, e deu 84% de votos a favor de eu fazer vídeo ao invés de fazer live. Então, muito obrigado aí às 237 pessoas que votaram na enquete. Então, vamos continuar nossa série aqui em vídeo, vamos dar continuidade. Caso você não tenha aí assistido os outros dois vídeos, vou deixar na descrição a playlist. Mas basicamente a gente parou aqui nesse momento que a gente enfrenta o Baldur, e a gente vai sair agora na nossa jornada com o menino, Matheus, a dupla, Clayton e Matheus, e vamos ver qual é que é. Tô muito ansioso aí por God of War Ragnarok. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você é um ator? Eu fiz o que devia ser feito. É... É isso aí, né, cara? O pessoal já tá jogando, né? God of War Ragnarok. Infelizmente, eu não sou um youtuber, nem um influencer grande o suficiente. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Tá bom, meu amigo. Agora posso concluir o raciocínio rapidinho? É... Infelizmente eu não sou nenhum influencer, nem um youtuber grande o suficiente pra... Isso é relevante pra trazer uma gameplay antecipada aqui pra vocês. Mas, ainda assim, está próximo de todos nós, né? Finalmente estarmos diante do Ragnarok. Cara, eu não lembrava que esse jogo era tão bonito assim. Na moral mesmo, né? Sensacional. Vamos continuar nossa... Nossa aventura. Vem, Matheus. Consegue pular aí, meu filho? Olha, vai cair. Vai machucar aí, rapaz. Vambora, vamo embora, né? Que da hora. A destruição que a gente causou aqui na luta. Sobe. O Baldur. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário pra sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os joggers já deviam estar mortos. Mas, as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada, seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. É, cara. Essa parada aí do Kratos, né? Do Kratos ser pai. Olha que da hora. É muito interessante ver toda a relação do Kratos com o Atreus nesse jogo, né, cara? Eu acho que a gente vê mais, né? Acaba vendo, sentindo mais a evolução do Atreus no jogo. Mas o Kratos evolui igualmente, cara. Ele inicia ali o jogo bem recluso, né? Sem querer, tipo, interferir ali como pai, né? Aquela parte que ele tá caçando ali com o Atreus. Ele segura pra não pôr a mão nele ali, né? Pra manter a firmeza, né? E conforme o jogo vai passando, vai evoluindo essa relação dos dois, cara. Sensacional. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que baixar aquela ponte. Certamente eu tenho que rodar essa bodega e congelar ali. Mas antes eu quero ver o que é isso aqui. Eu quero item. Eu sou um zelotinho, velho. Dá pra quebrar também? Não dá. Quero loot. Onde tá loot eu tô em cima, velho. Tô pegando. Vamos rodar essa rodela aqui, ó. Olha lá. Já segura ali dois aqui e... Tá bom. É, lógico que é uma boa ideia. Eu sou o Claydon, meu amigo. Meu amigo não, né? Você não... Simplesmente, meu amigo. Você é a minha... Minha prole. Meu boneco. Agora desce a corrente lá pro pai, que eu já vi que tá uma corrente lá. Desce a corrente que é pro pai. Pressione. Ah, tá. Sim, pai. Tô no flechalha na corrente. Acho que não era bem isso, não. Aê, filho. Isso aí, ó. Depois o pai passa no MEC lá e compra pro seu alanchinho. Mas vambora que o negócio vai ser... Eita. Essa fala é bem impactante, né? Mas, ao mesmo tempo, as minhas ações aqui não condizem com o Kratos, né, velho? Olha a cagada que eu fiz aqui, né? Como você vai atravessar agora? Fica quieta aí, filho. Eu sei que eu fiz cagado. Fica zoando eu, não. Figura aí que o pai tá emocionado. Podade, Moke. Aquela HQ que eu falei no começo, né? No primeiro vídeo, eu acho. É... Na verdade, tem duas, né, HQ do God of War. É... Eu falei que não valeu muito a pena ler, porque... A história não complementa muito, né? Mas tem uma delas lá, que eu até comentei... Que é interessante ler, porque você vê mais da relação do Kratos com o Atreus, né? Você vê que eles, tipo... Eles não tiveram muito contato, apesar de serem pai e filho, né? O Kratos sempre foi muito recluso. Ele quase não teve contato com o filho, com medo de passar, né? De ensinar a raiva pra ele, né? De ensinar ele a ser a que nem ele, né? Ele não quer que o filho seja a que nem ele. Então, a todo momento, ele tá aí, nessa... Pai? Nessa jornada. Quero encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. O que eu tô fazendo? É... Então, é bem interessante. A história... Do God of War é sensacional, cara. O que eles conseguiram aqui, nesse jogo, é... Muito interessante. Eu sei que muita gente não gosta... Quer dizer, não que não gosta, mas... Não, não quero descer, não. Só quero rodar corrente. Meio que critica esse God of War, por ele não ter tanto chefão. Mas eu acho que o jogo é bom do jeito que ele é, cara. Olha... O tempo todo, tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas... Ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha, sem olhar pra trás. Cara, sem palavras, né? A casa de... Daura, né? É, eu vou sempre tentar ficar mais quieto possível, né? Tô falando. Segura aí. Apertei quadrado sem querer. É, ficar mais quieto durante as cutscenes, né? Não só nesse God of War, mas em geral aqui no canal, né? A não ser que seja um jogo mais de boa, né? Tipo, sei lá... Algum jogo de zoeira e tal. Porque eu acho que... Muitas pessoas que acompanham os vídeos assim, né? Não são só pessoas que querem ver a minha reação jogando, né? Mas às vezes são pessoas também que não tem oportunidade de poder... Aparecendo o burro do Shrek, né? No Shrek 2. A gente já chegou! Então, muitas pessoas que assistem não é unicamente pra ver a minha reação jogando. Mas é porque às vezes... Não tem oportunidade de jogar esse jogo, né? Não só esse, mas qualquer outro jogo que eu possa trazer aqui no canal. Então, eu gosto de ficar quieto durante as cutscenes pra que vocês prestem atenção, né? E eu também, né? Porque se eu começar a falar... Vocês já sabem que a minha atenção não é... Não é das boas, né? A atenção não é uma qualidade minha, mas... Vamos no murro, ó. Vamos no murro, ó. E abro o beijo dele, ó. Ó, vixi! Ó, vamos lá, bica na cara, maluco. Vem, tá aí. Batendo no chão aí, bate em mim. Vem. Opa, vou batendo no meu fio, não. Toma! Lazareno. Chama um machadão. Congela esse aqui. O meu assunto é com esse aqui, ó. É com esse aqui que eu quero conversar, ó. Toma! Cara, o combate desse jogo é muito divertido, velho. Agora é contigo. Agora é contigo, papo. Vixi. Errei, mas acertei no parry dele, né? Toma. Ó, mais um? Ó, seu irmão... Vai com menos destino do seu irmão. Nossa, aí nem pisou no chão. Indicador de ameaça. Indicador de ameaça ao redor do Clayton indicam inimigos fora da tela. Ah, beleza. Vermelho, roxo, projétil, tá. Poderia ter colocado uma cor diferente, né? Do projétil pro ataque, né? Porque... Olha lá, tá vendo? Isso é projétil. Mas é muito semelhante as cores, né? Eu acho que não dá pra dar parry, né? Counter attack. Ah, dá sim. Ah, só que não manda de volta. Acredito que tem alguma habilidade, né? Não lembro disso. De mandar de volta projétil que ele taca. Pô, peraí que o meu filho tá... Tomando porrada aqui. Vixi. Congela isso aqui. Tacando pedra aqui. O negócio tem que ser no mano a mano, ó. Tem que ser assim, ó. No mook. Ó. Já foi. O que mais? Você também? Já foi não, né? O cara só deitou ali. Vai, Matheus. Aê, Matheus. Segue o exemplo do pai, ó. Não seja piadoso. Isso. Continua assim. Isso aí, filho. Ó lá. Eu gosto dessa estratégia. Ele pensa que você errou, ó. Quando eu vi, ó. Pau! Nas costas dele. Tá confiante. Ó, tem um outro maluco ali. Cadê? Congelar ele lá. Pau, louco. O cara, além de atacar de longe, vai ficar em cima? Ah, não. Pera aí, né? Limite pra tudo, pô. Ixi, agora eu tomei, hein? Ó, dá pra usar o Spartan Rage ali, né? Mas eu não sei se eu vou usar, não. Vou guardar. Eu sou desses. Eu sou desses que, quando tem um especial, eu guardo pro momento mais oportuno. E no fim, eu acabo nunca usando. E aí, eu já fui? E aí? Eu ajudei? Eu dou, filho. Se quiser ajudar, distraia-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua. Mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Tá aí, filho. Continua aí. Deixa eu ver se não tem uma préia daqui. Ao giro rápido, pode ser remapeado. Não, mas tá... Eu sei, filho. Calma aí, mano. Essa parada aí que... Acho que surgiu num enxerto disso, né? Que quando você vai pro caminho errado, o personagem que tá te acompanhando fala... Ah, eu acho que eu achei por aqui. Ou quando você demora, né? Pra achar o caminho certo. É bem interessante, velho. Mas às vezes... Pra pessoas como eu, que gostam de explorar, de ficar aqui, ó... De virando o cenário, ó lá. Tá vendo? Ela ia deixar batido o bard, olha. Deixa eu errar. Agora errei, meu. Não foi pra fazer graça, né? Já acaba sendo... Chato. Porque isso é quanto da hora. Falando, é por aqui, eu sei que é por aí, mano. Segura aí a emoção. Pega aí, garoto. Leia aqui pra nós, que o pai é analfabeto. Tem um povoado Jot-Nar adiante. Jot-Nar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Mais ou menos. Quer dizer, eu não entendo o que tá escrito aqui, né? O que você falou, eu entendo. Mas o que tá aí, pô. PM. Sei lá. São runas, né? Eu não entendo runês. Mas vamos lá. Vamos seguir a nossa jornada. Pá, já tem um item aqui. Nossa, deu uma bugada na voz aqui. Já tem um item aqui, parece uma velha fumante. Vambora. Segura aí, meu amigo. Toma. Na chapelota. Calma. Mais alguma coisa? De intervalo dos tiros, velocidade reduz precisão. Tá bom. Tá bom. Tava falando do fato do eu ter obliterado o inimigo, né? Aonde? Cadê será o baú? Não tô vendo, não. Cadê? Ainda bem que você falou, senão não ia ver, não. Baú gigante laranja. O que tem nessa bolsa aí? Toque de réu. Ataque único leve. Uma rápida rajada de energia que interrompe. Tá. Vai ensinar a gente a equipar as runas no Leviathan agora, né? Eu não vou perder tempo aqui lendo um tutorial e tal, porque isso aqui eu já tô ligado, tá? Caso você não tenha visto os outros vídeos, essa não é a minha primeira vez jogando God of War. Eu joguei no lançamento, né? Lá em 2018. Depois eu não joguei mais. Nossa, como você fez isso? Você viu? Pá, é o Clayton, meu filho. Eu sou o Clayton. Eu sou o melhor. Vá. Vá. Acabei de falar, mas porque eu já joguei. Ainda não. Tudo bem. Vai cair. Viu? Socorro. Pai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Agora aí, filho. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Ah, mais drogue. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos. Isso. Vai, vai cutucar onça com a vara curta. É isso aí que acontece. Não vai, ó. Vou estourar tudo aqui, ó. Olha a linha rascada que você meteu a gente, Clayton. É, Clayton, não. Matheus. Ó. Agora sim, agora o pai tá com um skill, ó. Ó, vai, ó. Opa. Valeu, filho, pelo... Pela calca. Salvou o pai de tomar um ataque. Segura aí. Pra mim, rapidinho. Calma. Vixi. Massa, o maluco. É esse aqui que tá atacando, né? Aquele lá em cima. Com dois. Vamos. Vamos acabar com a raça desses, desses brothers aqui. Já que a gente lida com o que eles lá de cima. Nossa, tá aparecendo mais. Pera aí, filho. Pera aí que o pai tá meio quente aqui. Esquentando o clima. Ah, fã. Calma aí, tô pegando a vida aqui. Pronto. Agora vamos lá. Mete o flash, filho. Dá um pouquinho, vai. Vou deixar você dar o hit kill, vai. Aê, boa, moleque. Tá aprendendo, hein. Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. É, fã. Segura aí. Segura a onda aí, que não é do dia pra noite que você vai virar o God of War, não. Eu sou o God of War. Olha isso. Tá escrito aí, fã. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo, os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que o Jim passou por aqui? Olha! Lá de cima! Tem algo atravessando! Tem alguma coisa quebrando a parede! Ah, é o gigantão. Não. É o droger machadudo. Machadão. Eita, meu amigo. Ah, não. Agora é a hora perfeita pra usar isso aqui. Tava guardando. Não vou guardar mais, não. Vamos arregaçar a cara desse maluco aqui, ó. Amassar ele. Atirando. Tá vindo mais um? Ah, putz. Agora eu tô lascado. Devia ter segurado um. Mas, tá bom. Pelo menos agora eu lido com um só em vez de lutar com dois. Putz. Por que que eu fui voar lá? Nossa, vai ter um monte. Ixi. Peraí que a situação ficou crítica agora. Muita concentração. Vai, filho. Taca a flecha aqui. Nossa. Nossa senhora. Vai, não. Ah, tava demorando. Tava demorando. Eu achei até que tava indo bem, né? Tava demorando pra morrer, né, velho? Será que eu vou bater o recorde meu do JT Sanders? O JT Sanders era uma morte ou falhava uma missão pelo menos uma vez, né? Vai. Vou tentar derrubar ele lá embaixo. Será que cai? Não cai. Não cai. Curioso. Não cai, né? Ou vai. Vamos no counter-attack, velho. Não dá pra ser bonzinho, não. Vou esperar a turma reunir, ó. Deixa vir todo mundo. Aí eu uso o Spartan Rage. Dá pra subir já? Não dá, né? Não dá pra fugir. Eu sou o Clayton. Eu tenho que matar os caras. Ih, pegou o Matheus. Toma. Vou pegar esse aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou bolar uma estratégia na hora aqui, ó. Estratégia da hora. Pelo que eu vi, o maluco começa a descer ali quando eu mato um, né? Então eu vou deixar os dois com pouca vida. Eu vou matar os dois de uma vez só. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu... Putz, precisava congelar aqui daí. Não tem problema. Se não, eu vou acabar matando os dois. O Matheus vai matar ele. Ah, se dane, vai. Dane-se. Olha lá, tá vendo? Olha que morre um, já vem mais. Meu intuito era matar esse aqui primeiro, ó. Mas não vai dar certo, não. Não sei que eu não tô travando a mira, mas... Eu não curto muito mira travada, não, pra ser sincero. A não ser que ele seja um inimigo muito grande. Nossa, tô pegando vida sem precisar ali. Agora sim. Agora eu vou usar, vai. Agora eu vou usar que eu quero... Arregaçar com esse cara aqui pra ele servir de exemplo. Ó. Voa todo mundo. Playton Airlines. Do mundo voar pro... Inferno, ó. Toma. E aí, pô. Aí sim, né? Espadona aqui no bucho do rapaz. E aí, filho? Pronto? Vambora. Vambora que... A situação aqui tá ficando feia, hein? Você ouviu isso? O quê? Vamos ver. Descobrir, filho, meu. Descobrir já do que se trata. O que é isso? Aqui embaixo ou ali na frente? Sei lá. Eu só fiquei... Distraído com aquele negócio borbulhando ali. Ah, velho, é foda. Eu sou... Vou me distrar é muito fácil, velho. Minha atenção é... Especial. Vamos devagarinho aqui. Que agora o bicho vai pegar, ó. Olha lá. O xamã, essa porra aí, sei lá o que é isso aqui, né? Acabou de falar ali, eu nem prestei atenção. Virou fumaça. Isso aí, Matheus. Olha lá. Congelar essa velha aqui. Isso aí. Ah, não congela. O velho é lazarento. Cadê? Nossa, vai, Matheus. Taca. Taca a flecha na velha. O Matheus tá tacando flecha na parede. Vai, Matheus. Não, puta. Desculpa, velho. Vai, tá nervoso. Não adianta tacar o machado quando ela tá com fumaça, né? Tá com o cheiro da diarreia em volta dela. Aí, ó. Matei a velha. O bestiário atualizado. Vamos dar uma olhada no bestiário aqui, ó. Regressado. Eu nunca... Nunca prestei muita atenção nesse bestiário aqui, não. Vamos desenhar aqui como se fosse o Matheus que tivesse feito, será? Essa é a intenção? Responde pra nós aí, Rafa, G7. Eu tô curioso pra saber. Eu gosto muito de arte. Vamos ver aqui, ó. Tá vermelhinha, vermelhinha. Daltônico. Tá amarelo ali, na armadura. Sorte da zero. Uma lembrança da falecida esposa. Tá, beleza. Só pra dizer que a gente tem dois de defesa. Quem vai nada. Uma vidinha. Tá vindo, filho? Tá moscando aí. Vambora. Mal criado. Aí. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Ó. Eu vi que dá pra ir lá pra baixo, hein. Ah, aqui eu já tô lembrado. Um bard. Vou... Vou voltar. Quero descer. Eu acho que aquele baú da runa ali na frente, ó. Deve ter alguma runa aqui. Embaixo pra destruir. Então eu já vou me adiantar e já vou... Quebrar ela aqui. Então é assim que a gente desce. É. Descendo pra baixo. Qual o mistério? Gravidade. Ah, nessa época aqui não... Vocês não tinham descoberto gravidade ainda, né, filho? Foi mal. Ui, o cara tá duro. Tem que quebrar a armadura dele. Nossa. Vai, filho. Ah, dá a flecha nele. Vai, vai. Nossa, mas eu peito até... Até chorou agora com essa porrada aí. Nossa, vou morrer de novo, não. Ah. Ah, por que que eu fui falar, véi? Só falar com o I, véi? Ah, larga a mão, mano. Eu não posso falar as coisas. Por que que eu falo? Eu falo, acontece. Nossa. Ah, larga a mão. Muito ruim. É o Bard, já falei. Não, não é do Bard que você tava falando. Pela hora eu achei que ele tava falando do Bald ali, mas não é. Nossa, vamos lá de novo, velho. Tá vendo? Por isso que eu falei lá no primeiro episódio que eu não ia jogar no Hard, cara. Eu sou muito noob. Eu zerei o jogo na maior dificuldade quando ele saiu, né? Que tinha disponível. Não sei se era Mid The Gold of War. Acho que era antes de Mid The Gold of War, né? Não sei como, velho. Agora eu tô jogando no normal, que eu tô passando mal. Ficou muito confiante. Ah. Vou morrer de novo. Tô apertando bolinha pra esquivar. Esqui não é Dark Souls, não, mano. Pera aí. Eu não consegui com a vida cheia. Você acha que eu vou conseguir com esse risquinho? Muita paciência e a gente consegue. Vamos ver. Opa. Então vai lá. Se jogar certinho, dá certo. Dá jogo. De novo, velho. De novo. Agora vai. Agora vai, hein? Nossa, que sufoco pra matar um bicho, velho. Viu lá, amor? Talvez se eu tivesse aberto os baús lá em cima e pego algum item lá, alguma armadura nova lá, essa batalha aí teria sido mais fácil. Mas... Esse é o meu estilo de jogo. Ser ruim... A todo custo. Isso que é, meu filho? O que? Barro? Sei lá. É... Lama? Não sei. Vamos ver o que tem aqui nesse baúzão aqui. Tem que compensar, né? Pelo amor. Sofrimento que eu passei. Ouro de Aijir. Jack Silver, não pode faltar? Regressadas não costumam andar em bando, né? E tem um monte delas esperando a gente lá em cima? E bravas pra caramba? Garoto. Desculpa. Imaginação. Quietinho, velho. Quietinho que o pai tá concentrado aqui, hein? Vambora. Continua aí. Quietinho nas costas do pai. O negócio tá ficando feio aqui pro seu lado, hein? Pro nosso lado, né? Então, agora que eu desci ali, eu não consigo mais interagir com a parada aqui, né? Ele perguntou o que que é isso. Vai ter respondido, né? Eu achei que ele tava falando do Bard. Mas não é o Bald, não. Vamos ver aqui. Outro baúzinho pra nós. Mais um aço aí de... Svartalfrein. Esse... Lemão? Tô vendo mesmo. Nossa. O que que aconteceu ali com o rapaz, velho? Falou que flutuou ali, mano. Pelo menos, descobri que dá pra jogar eles pra baixo, né? Tá, eu acho que o caminho... O caminho certo é por aqui, ó. A gente sobe ali, bababá, vai embora. Então... Eu vou... Será que dá pra subir depois? Dá. Bom, eu vou explorar aqui, vai. Pro Mandala. Aí. Vamos explorar aqui primeiro, velho. Vou mostrar que aqui não é o caminho final. Vou quebrar aqui os que não são. Aqui já tá com a mão de... Tô vendo? Aqui já tô vendo que tá com a mão de fogo. Já vamos bagaçar ele primeiro, ó. Ó, tá. Eu ia apertar o de... De dar perro e apertei o de atacar, velho. Não consegui fazer nenhum dos dois. Um assunto que é esse aqui, ó. Fica atacando de longe. Tá achando bonito isso? Todo mundo lá na frente tentando me combater. Dando o melhor de si. E sem que entrar... Aqui atrás, ó. Toma. Aí, ó. Já toma um parry. Você também. E aí, meu amigo. Precipitei demais. Quer dizer, precipitei não, né? Fui muito adiantado. Não consegui dar parry. Ah, tem outro guarda-roupa daquele lado. Tava falando do Skoll lá, né? E do At. E aqui. Diz que ele se chama Finir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Ah. Thor deve ter arrebentado a cabeça dele. Viu? Mas olha. O corpo do Hunir esmagou ele. Idiota. Vamos abrir aqui pra ver o que aparece. Ah, tá. Essa daqui é só pra... Pra quest, pra conseguir achar esses 11. Deixa eu ver isso aqui de guarda-roupa. Parece um guarda-roupa mesmo, essa bodega aqui. Vamos ver o que que tem de prêmio aqui. Eu quero prêmio. Eu não quero saber de ficar abrindo essas historinhas só também, não. Quero prêmio. Olha lá, o baú. A vida grande. Meu negócio é lute. Eu sou zelutinho. Esse baúzinho aqui. Rex Silver. Como sempre. Tem um vaso ali. Na moral, velho. Quem que... Quem que, em sã consciência, põe um vaso ali em cima, velho? Quebrado, hein? Bom, é... Eu sei que... Tem uma pedra daquela... Daquele baú por aqui, velho. Aonde, eu não sei. Nossa, tem um... Um corpo em miniatura ali, parece? Tipo, eles fizeram o corpo menorzinho pra dar a impressão que tá mal alto, mas não tá, não. Sei lá. Deixa eu ver se eu acho, mano. Eu tenho certeza que tem por aqui, velho. Posso estar enganado também, mas... O que é isso aqui? Peguei, Matheus. Mais rápido. Eita. Entrei no meio da parede. Conhecimento adicionado. Vamos ver o que ele adicionou aqui, ó. Reino dos Anões está garantido. Pela promessa de proteção contra os Nômades de Hell, fizeram um dos Asgardianos, os Guardiões de Fronteiras. Agora os Vanir não tem como pedir ajuda de salvar Taufheim, graças à visão de Odin. Os réus permanecem distraídos. Tá. Entendi, foi nada. Eu não manjo praticamente nada de mitologia nórdica, cara. Nada, nada. Eu, inclusive, achei umas aulas aí da mulher que explica aí sobre mitologia nórdica, que o meu intuito era assistir antes de jogar o God of War Ragnarok pra eu entender melhor, né, velho? Os caras falam aí, vou confiar, não sei nada o que que é isso aí, velho. Eu acho, então, que se eu soubesse, né, a experiência seria melhor, né? O meu intuito, na verdade... Olha lá, tem um bard ali que eu não achei na hora que eu fui lá. Na verdade, o meu intuito já era ter visto antes de começar essa série aqui, mas eu acabei não tendo tempo, velho, pra ver. Então, pra quem for jogar aí ou assistir, eu recomendo, velho. Pega aí um pouquinho do seu tempo aí, assiste as aulas dessa mulher aí que é uma aula legal, velho. E... Olha lá, já tem outro ali. Eu acho que lá atrás não vai ter. É. Eu me lembrei errado. O negócio tá ali, ó. Ali e aqui. Vou quebrar a ponte aqui já. É, velho. Vai aparecer gente pra roubar nós aqui, né? Você tá vendo que... O pai tá roubando todos os baús aqui, né? Apareceu o corpo morto. É tchau. Que jogo, velho? Será que é o... Putz. Não vou lembrar que jogo, velho. Que eu tava jogando. Será que é The Last of Us, cara? Que a gente pega o negócio do corpo, assim, e aí ele fala você não vai precisar mais disso. Opa. Não lembro que jogo que eu joguei, velho. Só que sei que eu lembrei disso agora. Tá, vamos abrir aqui o baú. Tem que ver um negócio bom, né? Ó, um bauzão desse aí. Ah, é. Esse aqui é o baú da maçã lá. Tinha esquecido. Aumenta a nossa vida. Vamos dar sequência aqui, ó. Eu sei que a gente tem que pular por ali. Vai ter uns inimigos aqui. Depois a gente... Consegue entrar aqui de alguma forma que eu não vou lembrar agora. Vai ter um bauzão ali. Primeiro vamos... Eita. Esse aqui é o maluco do gelo lá, né? Ele é imune, ó. Ó, o machadão. Então, peraí. Vamos resolver isso aqui na mão, ó. Vagabundo. Toma. Toma, vai levantar não. Só bico aqui lá fora. Vamos tentar derrubar ele lá. Aí, ó. Tchau. Ó, o cara forgado. Tu não quer tomar meu machado na cabeça? Essas pedras de furo espartano aí, mas eu já tô cheio também. Deixa eu estar. Eu achava que aparecia... Mas como? Me siga. Achei que aparecia mais inimigos aqui. Tava enganado, olha. Tem que acertar aquela bodega ali, velho. Tá vendo ali, brilhando? Como eu vou fazer isso, eu ainda não sei. Deixa eu... Eita, apareceu a véia aqui. Vai, eu acerto a véia. Nossa, Fuso, ó. Ah, larga a mão. Ó a hora que eu fui dar a chu... Ah, velho, larga a mão. Acho que tem que derrubar essa parada aqui, ó. Essa parada aqui, ó. Eu vou... Eu queria usar o espartano range aqui, mas... Eu acho que com essa véia não vai dar muito jogo usar, não. Vai ficar virando fumaça aí toda hora. Só se aparecer mais um desse cascudo aí. Olha lá, apareceu. Eu acabei de falar aquela hora, velho. Eu não posso falar que as coisas acontecem, velho. Eu não posso falar. Tem que ficar quieto. O que eu falo, acontece. Vou falar que eu vou ganhar na Mega Sena. Vou jogar na Mega Sena, mas eu vou ganhar. Mas não funciona, não. É só com coisa ruim isso, ó. Dá um pau nesses caras. Olha, cansei. Tem pistola. Olha, já vou amassar esse aqui também, ó. Tá tordoado. Ah, dá pra ir correndo. Isso. Corri pro único lado que não tinha ninguém, eu corri. Corri pro único lado que não tinha ninguém. O louco. Pra cascar o bico ainda, velho. Ah, meu amigo. Aqui não tem espaço pra você, não. Olha o outro ali. Chegou no fim da festa. Achando que vai abalar. Opa. Cancelou meu ataque, hein. Puxa. Casteira que o bicho tomou, né. Ó, abriu ele. E ainda estamos aqui. O Matheus tá falando como se tivesse sido, hein. Que fácil, né. Isso tudo. Mentira. O Matheus foi... Foi essencial aqui. Deixa eu pegar aquele baú ali atrás. Se não, eu vou acabar esquecendo depois, ó. O que tem pra nós? É que se over, será? Ah, lógico, né. O que mais poderia ser? Deixa eu ver esse portãozão, se tem como abrir na mão também. Não dá, né. Aqui, ó. Olha lá. O maluco é... Nossa. Ah, larga a mão, né. Agora, se fosse cobra, picava, velho. Vamos rodar aqui, ó. Soltar o negócio um pouco. Aí. Pronto. Ah, lógico que eu consegui. Eu sou o Cleidon. Tô pensando o que, rapaz? Ali eu acho que a gente vai conseguir ir depois, né. Então... Vamos seguir aqui. Em frente. Tem mais um baúzão ali. Ou não vai conseguir ir nada, hein. Puts, agora eu tô na dúvida. Vamos ver o que tem nesse baú. Será que segura entrar? Acha mais seguro aqui fora. Deixa eu ver se dá pra ir aqui, velho. Eu acho que a gente entra aqui. Depois a gente dá a volta ali e sai ali, né. Mas eu não quero... Ir embora com essa dúvida na cabeça. Ué, já derrubei uma ponte ali. Mas eu acho que vai ser depois mesmo que a gente vai vir aqui, velho. Não vai ser agora, não. Porque eu tô vendo até um corvo de Odin ali, ó. A gente ainda nem aprendeu sobre o corvo, sei lá. É, o jogo não falou nada de corvo de Odin e tal. Então eu acho que vai ser depois mesmo. Então vambora, vambora. Vamos entrar aqui no portão, ó. Eka, que cheiro é esse? Já! Eles são relívagos? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sigmund, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele usa... Opa, peraí, amigo. Nossa. Mas eu matei todos aqui. Eu acho que esse é um dos poucos momentos. Se não, o único momento que a gente mata a pessoa de verdade aqui, né? Sem ser esses monstros. O que mais? Opa. Ô, meu amigo. Nossa. Mateus chuchou o cara ali. Rasgou o pescoço do maluco. Já vou aí, filho. Deixa eu ver o loot aqui. Espera aí. Espera aí que eu vou ver o loot aqui primeiro. Espera aí. Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é... Eu cuido disso. Azedou, hein? Pelo menos atordoou fácil os caras aqui. Vamos ver se vai dar tempo de finalizar o outro. Não deu. Não tem problema. A gente atordou de novo. Massa o bicho. Nossa. Eu nunca canso dessa bica, velho. Do This is Sparta aí. E aí? Não foi só. Eles voltaram. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aquela corrente. E ali? Aqui. Abaixa a corrente. Tá bom. Vai, filho. Fê. Sei que você tá triste, mas tem que ajudar o pai também, né? O pai não passa aí. Vai. Esquecendo o meu machadinho. Tadinho. Tá triste, ó. Toma um pouquinho. Atreus. A corrente. A corrente. Tá bom. Essa aqui, ó. Só pra você não ter dúvida. Essa aqui, ó. Ó. O pai tá mostrando, né? Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei. Tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera. Não. Eu não vou desistir. Eu consigo. Só tenho que... Sabe... Recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Ou vai. Sorta a corrente aí pro pai. Vou dar uma pisadinha na barata aqui primeiro. E... Estamos em cima. Quebrar os vazinhos. É de lei, né? Pega um rec silva. O Clayton não sabe abaixar. Tá chorando. Não sei não, né? Já vou vendo esses negócios azuis. Já vou tacando aí. Bom, é o seguinte. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Já tá ficando um pouco longo. A gente continua no próximo então. Pra ver o que que essa aventura reserva pra gente. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo episódio. Tchau para vocês. Tchau.